E claro, lembrando aí né galera, que eu vou estar fazendo mais lives no canal, tá? Todos os aparelhos aqui, por ir no sul, peguei esse portátil maravilhoso, maravilhoso, fantástico. Até eu vou ligar aqui pra vocês terem um acesso aqui, pra vocês verem a qualidade, rapaz. A qualidade é superior. É muito bom, muito bom. Olha só, instantâneo, né? Os jogos dele são todos, ó, bateria cheinha, tudo bonitinho. É Inez, Game Boy, Mega Drive, Super, né? O próprio Cadillac. Rapaz, mas é perfeito, perfeito. Todos eles, né? Eu vou estar fazendo a live, então aguarde, tá? Depois eu vou estar completando também os jogos, né? Aplicar mais pros jogos, até poder também adicionar o game da última geração, que é o Sirius, né? O Play 5. Tenho vontade de ter o Brinkcast também, né? Mas tudo com calma. Agora eu vou começar a jogar mais, porque eu não tô tendo mais condições de estar comprando mais acessórios, né? Com dois anos, consegui 13 aparelhos. Então agora eu vou começar a jogar mais pra entrar no ritmo, né? Pra poder terminar a jogar a cena perfeita aí. E poder trazer o melhor pra vocês aí a inspiração que o game traz à nossa vida. Então se preparem. Upi!